Olá, pessoal! Esse é o Jornal Últimas Notícias e essas são as informações que nós preparamos para esta edição. Hoje, sexta-feira, dia 22 de julho. Telemarketing. Saiba como fazer para não receber mais este incômodo. Saiba o que pode e o que não pode ser feito em relação à eleição de outubro. Vereadores de Bento Gonçalves devem votar plano de subsídio fiscal para a empresa de transporte coletivo aqui em Bento Gonçalves. Balada Segura de ontem autuou mais de 30 motoristas. Vacinação inicia nesta segunda-feira. E os jogos da dupla Grenal. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. com a apresentação desse que vos fala e de Ney Paine, da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Bom, nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores aqui da cidade porá em votação uma pauta da Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. Esse projeto justificará um subsídio para empresas e transportes públicos aqui do município. Tudo isso em relação aos aumentos constantes dos combustíveis que são usados nos veículos. De acordo com a Secretaria, o óleo diesel no início do ano passado custava R$ 3,59 ao litro. E agora ele custa R$ 6,59. Estes e outros custos também estão implicando nessa tomada de decisão. A capital dos gaúchos, Porto Alegre, também já aderiu a esse sistema. Você achou estranho eu falando aí que o diesel custa R$ 6,59? E nos postos está R$ 7,00? Em razão das empresas terem uma frota bem grande e usufruírem bastante desse combustível, o diesel sai com alguns descontos para esse pessoal. Bom, e também temos que convir que cada idoso que não paga no transporte público, o preço é embutido nos pagantes. Você sabia disso? É, hoje a passagem custa R$ 5,00. E com esse subsídio aí que a Prefeitura vai dar, que totaliza, prestem atenção, R$ 2,2 milhões as duas empresas que fazem o transporte público em Bento Gonçalves, isso implicará em R$ 1,00 por passageiro. A passagem, então, custará R$ 0,25 a menos, R$ 4,45. Mas isso também vai depender aí da aprovação dos vereadores aqui do município. Vamos ver o que eles vão falar. Bom, agora vamos abordar esportes no Jornal Últimas Notícias. E para iniciarmos o bloco esportivo de hoje, nós vamos reforçar o convite para que você que mora aqui em Bento Gonçalves, que compareça ao estádio da Montanha dos Vinhedos, neste domingo, a partir das 15 horas, para empurrar o Alve Azul para cima do Avenida e conseguir esse campeonato tão almejado pela equipe. Para que, no ano que vem, então, o esportivo possa chegar com uma moral bem elevada na elite do futebol gaúcho. Alguns mercados aqui da cidade, tem que se informar, né? Eles estão com uma grande promoção. Acima de uma quantia que você gasta no mercado, o estabelecimento lhe dá um ingresso para você ver esse jogo no domingo. Eles também podem ser adquiridos a partir de R$ 10,00, em alguns lotes específicos, né? R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 50,00. Depende o lote que você pegar. E na hora do jogo, o ingresso custará R$ 30,00 e R$ 50,00. Então, todo mundo lá, né? Não podemos deixar de fora, hein? Bom, o Grêmio joga amanhã contra a Ponte Preta em casa, na Arena, às 16 horas. E projeta mais de 40 mil torcedores. Maior público até agora na Arena, né? Pois Roger prometeu que será a estreia do Lucas Leiva. Como eu falei ontem, né? Na estreia do Lucas Leiva, vai ter muita gente que vai querer ver. E do lado, o Colorado, domingo. Domingo tem enfrentamento contra o Palmeiras, fora de casa, às 16 horas. Mas, mano, o Menezes terá alguns desfalques, olha aí. E importantíssimo esses desfalques, né? Pedro Henrique, o autor aí de dois gols da última partida. E também cai o Vidal, também apresenta aí problemas de lesão e desfalco inter. Mas, provavelmente, só nessa rodada. Na próxima aí, contra o Atlético lá de Minas Gerais, eles estarão de volta. Provavelmente, né? Segunda, nós voltaremos com as repercussões das rodadas deste final de semana. O bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecox Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Bore for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness. Fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É isso aí, o nosso patrocinador oficial dos esportes é Natal Fitness. A partir de hoje, nós iremos nos aprofundar no quesito eleições 2020. Pois tem muita coisa aí pra termos na ponta da língua para não pagarmos multa. É, vamos pagar multa sem saber? Não, né? Nós vamos explicar tudinho pra você. E principalmente aí pros ativistas políticos terem conhecimento das leis. Pois não se pode sair por aí postando qualquer coisa sem saber. E esta será uma série de reportagens que serão exibidas em razão de orientar a população e agentes públicos, porque tem alguns que não sabem, sobre o que pode e o que não pode ser feito nestas eleições. Mudou bastante coisa, né? Há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui um caso, aqui na cidade, que até teve repercussão estadual. Foi divulgado na Rádio Gaúcha também, sobre a retirada de um outdoor na entrada da cidade, pois ele continha imagens do presidente em exercício. Esse critério foi tomado em relação que o mesmo poderia configurar propaganda política. Isso foi indeferido por uma juíza em relação de ser presunção eleitoral. Então, pessoal, ele foi retirado pelo responsável da sua colocação, é claro. E em relação à multa, o responsável pela colocação do material poderá pagar uma multa de até 10 mil reais, tá? Se for a primeira vez, dependendo da incidência da infração. E se tem outros outdoors espalhados na cidade, isso tudo vai depender na multa. Mas então, até 10 mil reais, né? E se ele não retirar em tempo hábil, se tiver mais algum e se for o mesmo, também muda o valor da multa. E outras coisas podem alterar esse valor também. Bastante coisa. De acordo com as regras, o terreno do idealizador, da propaganda, tipo, eu tenho um terreno e eu quero botar um outdoor no meu terreno, também não pode. Ele também, você também será penalizado. Isso configurará propaganda eleitoral irregular. É claro que tudo isso passa por um processo. Não é você botar um outdoor que já vai vir a multa. Não. Vai ter que ter um contexto que configure ele com um candidato que vá concorrer nessa eleição. Mas existe uma segunda alternativa. Se o candidato que está no outdoor, e a sua imagem aí tiver um contexto que configure que ele não é candidato, sim, ele poderá ter a sua imagem no outdoor. Se configurará que ele não está fazendo propaganda política. Mas se o partido de oposição achar que aquilo configura como palanque político e apresentar uma queixa, aí então o juiz eleitoral irá julgar e ele decidirá se o outdoor será removido ou não. Que se a multa será aplicada ou não. É ele que vai decidir. Isso vai depender da interpretação da autoridade. Bom, entenderam? Esse foi o primeiro bloco falando sobre o pleito eleitoral deste ano. De acordo com os artigos 28 e 87 da Constituição Federal, o pleito será realizado no domingo, no primeiro domingo de outubro, que é o dia 2. E se haver a necessidade de um segundo turno, será realizado no último domingo do mesmo mês de outubro, no dia 30. Na pauta de hoje, então, nós abordamos propaganda, propagandas em outdoors. Não, nos próximos assuntos aí nós iremos abordar mais coisas, tipo propaganda na internet. Será que é legal eu postar nas minhas redes sociais? Será que não é? Será que eu vou tomar multa? Será que não? Então, foi dada a largada. E que uma boa eleição seja feita em outubro. Pois quem ganha com isso, somos todos nós, pessoal. Agora, falando da balada segura. Há muito tempo aqui estamos alertando sobre ações aqui no município, que visa inibir e reduzir infrações relacionadas ao consumo do álcool misturada com direção. Uma mistura aí bem perigosa. Não só para o infrator, mas para os outros condutores que não usufruíram dessa substância também. Pois as chances de acontecer um acidente são muito grandes para quem está bêbado. E na madrugada de hoje foi desferida essa ação e o resultado foi o seguinte, pessoal. Não adianta falar, né? 31 autuações, 13 carteiras de motoristas recolhidas, 13 motoristas autuados por embriaguez. Três veículos também foram recolhidos por falta de licenciamento e duas infrações por falta de carteira de motorista. Como é que o cidadão sai sem a carteira de motorista de casa, hein? Então, pessoal, reforçamos aqui. Se beber, não dirija. Não é legal. Vamos a um pequeno bloco comercial e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Limpa Mãos Box é um produto ecologicamente correto, biodegradável e eficiente para limpezas de mãos sujas com sujeiras extremamente potentes, como graxa de caminhão. A pasta limpará suas mãos de uma maneira que você nunca viu antes, deixando-as inclusive macias. Contatos pelo telefone, código de área 54 9 99 70 37 35, com Gervásio Horácio. Limpa Mãos Box, a sua pasta de limpeza. A sua pasta de limpeza, né? Limpa Mãos Box. O que é que nós vamos falar do Limpa Mãos Box hoje? É uma pasta sensacional. Entra lá no YouTube e você vai ver alguns vídeos da produção dessa pasta, do que ela faz, como ela age, como ela deixa a mão do mecânico macia, sem aquela sujeira encrostada. É um produto muito legal, tá? Vamos também ter o patrocínio de Natal Fitness, Harmony Sonorizações e JS Computadores, que tem os melhores profissionais na área da informática. Fale com o Jefferson, ele irá resolver seus problemas de informática rapidinho. E como nós noticiamos no jornal de ontem, quando nós tivéssemos informações da vacinação de crianças de 3 a 5 anos, nós divulgaríamos aqui. Então, foi anunciado em nota pela Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves que crianças imunossuprimidas receberão a dose da vacina contra o Covid a partir de segunda-feira, agora dia 25. A aplicação da vacina nesse público foi adotada após emissão da nota técnica do Ministério da Saúde, com recomendação pela imunização. As crianças serão vacinadas exclusivamente com o imunizante Coronavac. A aplicação da dose será realizada mediante agendamento. Então, pega o telefone, pega a caneta e anota esse telefone. 30-55-8-5-5-5, código de área 54, é claro. 30-55-8-5-5-5. Será aplicada a dose no Centro de Referência Materno e Infantil, na Rua Doutor Antônio Casagrande, 228, próxima Câmara de Vereadores. Telemarketing. Você já recebeu alguma ligação indesejável dessas? Alguém tentando te vender um produto ou serviço? Às vezes, chega a ser estressante essas ligações. Mas agora o consumidor ganha um canal para denunciar com determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, foi disponibilizado um canal de internet onde a pessoa pode fazer essa denúncia. No início dessa semana, foram 180 empresas que foram punidas e suspensas às práticas de telemarketing. Então, isso funciona, hein? A decisão aí da Senacom e do Procon. Entre no endereço e faça o teste. É consumidor.gov.br A imagem de fundo se refere ao estado de floração do pessegueiro. Um cenário muito bonito que hoje compartilhamos com vocês. Essa imagem aí foi colhida através do nosso amigo Renê Kozak. E para finalizar aí, vamos deixar esse lindo amanhecer aí. Voltamos na segunda-feira com mais informações no Jornal Últimas Notícias. Até lá! Tchau!